Eu estrago-vos as leituras do mês de Fevereiro. No mês de Fevereiro li 10 livros e uma novela. Não li tanto como no mês anterior, mas mesmo assim li bastante. Li 4259 páginas. Provavelmente ainda vou ler mais umas quantas páginas, porque até terça-feira ainda sou capaz de ler mais umas quantas páginas. Li 3 livros em português e o resto dos livros foram todos em inglês. 3 dos livros que li foram releituras. A maioria dos autores foram homens e apenas 3 foram autoras. We need to work on this. O primeiro livro que li, que foi o livro mais pequeno que eu li durante este mês, foi o The Lorax, do Dr. Seuss. Li para a maratona Reading About Reality, que decorreu na primeira metade de Fevereiro. Eu vou deixar mais detalhes sobre a maratona na descrição. É um livro infantil, fala-nos sobre a consciência ecológica e sobre termos, ou não, cuidado com os recursos que usamos ou extinguimos. Neste caso, os recursos abordados neste livro são as árvores. E o Lorax fala pelas árvores. Gosto imenso do livro, mas acho que continua a questão mais da depressão cinematográfica. O segundo livro que li foi o Nine Judgment, do James Patterson. É o nono livro da série The Woman's Murder Club. É um livro sobre crimes, sobre detetives. Eu penso que se passa na zona de São Francisco, exatamente. Eu gosto desta série, esta está bem construída. Este livro, por acaso, ao início... Ao início não estava a gostar muito como estava a ser escrito, mas depois a volta que deu compensou. Mas se quiserem saber a opinião em mais detalhes, eu vou deixar o link com as leituras da semana em que falei mais sobre este livro. Depois li dois livros de banda desenhada e sinto que o primeiro foi Harrow County, volume 4, Family Tree, Colin Bunn e Tyler Crook. É uma série de banda desenhada de terror, ou de horror. Eu adoro. Neste caso, a nossa personagem principal, Amy, vai descobrir algumas coisas sobre a sua família. E estes familiares, ela nunca tinha ouvido falar deles. Nem sabia quem eles eram. O que é que eu mais gosto nesta banda desenhada? É mesmo a arte. Dei-lhe 5 estrelas e estou desejosa para que saia o próximo volume. Depois li o volume 3 de Sandman, Terra do Sonho. É escrito por Neil Gaiman. Fala sobre Sandman e outros personagens. Este tem 4 histórias. Eu não gostei tanto como outros volumes e por isso mesmo só lhe dei 4 estrelas, mas estou com vontade de continuar a ler. Depois continuei a ler A Series of Unfortunate Events. Este é o terceiro livro. Eu gosto imenso destes livros, especialmente porque é um livro infantil, ou infanto ou juvenil. Mas eles brincam muito com a ideia de se pensas que alguma coisa vai correr bem, provavelmente não vai correr. Eu gosto deste tipo de histórias porque eu acho que ajuda-nos a exercitar a cabeça. Somente se gostam de contar histórias, por exemplo. Uma ótima maneira de exercer quais os caminhos que vocês podem criar numa história é pensar E se isto não correr bem, que outros caminhos é que se abrem? E acho isso muito interessante. Vou deixar o link para o vídeo das leituras da semana em que falo deste livro em mais detalhes. Depois li a novela For Past Midnight, The Sun Dog, que era a última novela deste livro que eu ainda não tinha lido. Foi escrita pelo Stephen King, é de terror ou horror e foi talvez a melhor leitura do mês. E salvou completamente o livro porque nos dois primeiros contos, que era aquele que eu estava mais entusiasmada para ler, Não gostei tanto deles como estava à espera e só lhes dei 4 estrelas. Meus últimos dois, os quais eu nunca tinha ouvido falar, adorei imenso e acabei por subir a pontuação do livro de 4 para 5 estrelas. Depois, na preparação para o mês com Juliette Marillet, acabei por reler A Saga das Ilhas Brilhantes, O primeiro livro, o Filho de Thor, e supostamente o Filho de Thor acaba por ter à volta de 560 páginas, que conta, nas minhas contas, conta como se fosse um calhamaço, e depois a máscara, a máscara da raposa, que ficou com 526 páginas, e por isso mesmo conta como o segundo calhamaço do mês. Terminado. Depois, para a carnavala ton, li A Vemais and Man, do Steinbeck, que é uma novela bastante curtinha. Eu tenho numa versão em que tenho várias novelas, por isso mesmo é que o livro é tão grande, mas a minha versão tinha à volta de 90 páginas, portanto, não é muito grande. Talvez o segundo favorito do mês, apesar de só lhe ter dado 4 estrelas. E 4 estrelas porquê? Porque eu já tinha visto uma adaptação cinematográfica, e eu quando leio uma coisa e só me consigo lembrar da adaptação cinematográfica, há qualquer qualquer coisa que se perde, portanto, as imagens não são novas e frescas. Já há uma memória em relação àquilo que estou a ler. É complicado, eu não sei explicar muito bem qual é essa sensação, mas é mais ou menos isso. Gostei imenso, recomendo, mas vão preparados, porque é uma história que vos dá um murro no estômago, literalmente. Mas vale a pena. Durante o mês de Fevereiro terminei também The Lord of the Rings, do Tolkien. Eu já fiz uma opinião aqui no canal sobre os 3 livros, eu vou deixar aí um link também na descrição para vocês, se quiserem saber a minha opinião sobre o livro. Para o Carnaval Atom e também para o Projeto de Dora, o Rollo 72, li Fatherland, foi escrito por Robert Harris, e eu comecei a prestar atento aos livros do Robert Harris, porque estava sempre a fazer confusão com os livros do Thomas Harris, que foi quem escreveu o Hannibal. São dois criaturas diferentes. Mas eu fiz confusão com ele várias vezes. E deparei-me com este livro, Fatherland. A Dora achou piada às letras por serem parecidas com o cartaz do Godfather. E está ligeiramente ligado. Fatherland brinca com a ideia que... E se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Passa-se nos anos 60, e estamos a uma semana da celebração do aniversário de Hitler. Em que ele iria fazer 75 anos. Já praticamente não aparece em público, e é uma personagem para lá de secundário. A nossa personagem principal é March, que é um investigador da polícia. Este livro é... Eu diria que é um policial. Ele está classificado como ficção histórica, e acaba por ser na mesma ficção histórica, mas tem algumas coisas de policial. Ao início nós não sabemos a que é que vamos. E eu também não vos quero estragar o livro. Mas, para quem gosta da Segunda Guerra Mundial, a parte mais histórica, este livro tem um twist. Sem ser um grande... Não é um grande twist, mas é um twist importante. Primeiro, começo por dizer que o autor tem alguma pesquisa naquilo que faz. Portanto, tudo aquilo que ele escreve aqui poderia ter acontecido. Pelo menos da maneira como ele escreve, é essa a sensação que passa, é que as coisas poderiam ter acontecido. As personagens... Não é a nossa personagem principal, o March, mas ele vai investigar uma série de mortes e essas pessoas que morrem foram pessoas que existiram. E no final temos três ou quatro folhas em que nos contam o que é que aconteceu a essas pessoas. Foram pessoas que, na realidade, foram... Algumas foram mortas, outras foram julgadas, outras foram condenadas a serem mortas. Portanto, eram nazis que tinham altos postos e todos estiverem envolvidos. E isto é um grande spoiler. Portanto, se não quiserem saber, não vençam agora este bocadinho. Estiverem envolvidos na solução final. Se estão à espera de grandes revelações, algo extraordinário, não o vão encontrar neste livro. É um livro bom, eu dou-lhe, penso que... Eu dou-lhe quatro estrelas, mas acaba por ser um policial e também... Basicamente é um policial e não sai muito disso. Claro que temos uma personagem, um investigador que é ligeiramente subversivo. É o clássico de... Já teve uma esposa, teve uma criança, mas é divorciado e vive com o trabalho. Se vocês se leem policiais, sabem que muitas vezes é assim que os detetives são retratados. A construção de um mundo nazi é extremamente interessante, verídico, muito bem construído e fiquei com vontade de ler mais coisas do Robert Harris. Porque ele tem livros que se passam na Grécia... Nem Roma Antiga, que me parece que se forem dos géneros destes são extremamente interessantes e tem alguns que se passam no Vaticano. E que, mais uma vez, que se forem escritos nos géneros destes, estão bem pesquisados e estão bem escritos. De certeza que irei procurar mais livros deste autor. Foram estes os livros que eu li ou completei de ler durante o mês de Fevereiro. Fiquei com três livros por acabar. Bem, dois deles têm uma razão de ser. Eles são verdadeiros calhamaços. Um deles com 763 páginas, dos quais ainda só li 30. O Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. E The Goldfinch, o Pinto e o Silgo, da Dona Tartt, que tem 864 páginas. Eu já vou quase no 250. Ou seja, estou neste momento a começar a ler a segunda parte do livro. E a adorar cada segundo, porque eu estou a adorar a escrita da Dona Tartt. É um livro muito grande, mas eu acho que se lê muito bem. Ou talvez seja para eu estar a ler de uma forma mais lenta do que a minha maneira habitual de ler. Mas eu estou a gostar de ler assim. Por isso também não me está a gostar de nada. O último livro que eu comecei a ler esta semana é o The Preacher, da Camilla Lackberg. Que é um livro de Cripp. É o segundo livro da série Patrick Hedstrom. Eu gosto imenso da autora, gosto imenso da maneira como ela brinca com o passado e o presente. Dos personagens, sejam elas os detetives como os criminosos. E às vezes as próprias vítimas. Neste caso, a história vai ser sobre três mulheres que foram encontradas mortas. Uma delas foi no presente. Duas delas eram apenas cleptos. E que estão mortas há 20 anos. E é isso que o nosso detetive Patrick vai tentar descobrir o que é que lhes aconteceu. O que é também interessante neste livro é que nós, no primeiro livro, conhecemos a Érica e o Patrick. Érica é uma escritora. E ao longo da série de livros vamos acompanhar a relação que eles têm um com o outro. Além da relação que eles têm um com o outro, acompanhamos também a irmã da Érica. Que tem um marido extremamente bruto e fede-pê. E é também interessante ver essa relação que eles têm. Ou como é que essa relação afeta as filhas deles. E apesar de não ser uma coisa principal na história, é uma história secundária que é muito interessante. E eu quando li o terceiro livro, eu sei que este é o segundo, mas eu li o terceiro, fiquei com alguns spoilers para a história que acontece deste. Mas eu com o final fiquei literalmente a rouer as unhas para ler o quarto. Mas obriguei-me a não. Vais ler o segundo primeiro e depois lês o quarto. E é isso que eu estou a fazer. Obviamente que é um livro que vai transitar para o mês de Fevereiro, tal como o The Goldfinch e o Poço da Ascensão. Se estão curiosos com outros livros que eu vou ler durante o mês de Março, não percam a TBR. Digam-me nos comentários o que é que leram durante o mês, se ficaram interessados em algum destes livros e até ao próximo vídeo.